Olá amigos, aqui no CT, Carlos Cachilho, Fluminense, finalizou a sua preparação para a tão esperada decisão da Copa Libertadores da América. Quinze anos depois, o tricolor das Laranjeiras, o berço do futebol brasileiro, vai em busca da glória eterna, às cinco horas da tarde desse dia 4 de novembro, para enfrentar a equipe do Boca Juniors. A atividade foi marcada por um clima de muita descontração, uma leveza muito grande. Os jogadores têm dito que não estão sentindo o nervosismo e a pressão nesse momento e a gente está podendo perceber isso durante a atividade dos jogadores, tentando aliviar um pouco esse momento de tensão, numa semana que, é claro, é diferente para os atletas, já é diferente para o torcedor, imagina então para os atletas. O Diniz estava muito concentrado durante o treinamento, acho que como um ritual dele, ele entrou no gramado, fez o Vitória e ainda fez o Sinal da Cruz antes de entrar ali no gramado. Muito calor nessa manhã aqui na região de Jacarepaguá, no início da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Diniz treinou algumas possibilidades para a equipe, visando o segundo tempo, visando a sequência da partida. Há vários cenários, o jogo está em aberto, 90 minutos para serem inscritos, mas a expectativa é que o Martinelli comece a partida contra a equipe do Boca Juniors. O André chegou aqui a falar na coletiva, ele nem estava sendo perguntado sobre a escalação, mas ele disse num Fluminense muito parecido com a final do Campeonato Carioca, quando o time bateu por 4x1. A equipe do Flamengo naquela grande decisão, num dos jogos históricos do Fluminense nesse ano, a gente pega aquele 4x1 contra o Flamengo, aquele 5x1 em cima do River Plate, atuações históricas na fase de grupos da Libertadores da América. Então a gente está imaginando que o Fluminense vai mandar a campo a formação com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Mello e Marcelo. O meio de campo com o André Martinelli e no comando da armação Paulo Henrique Ganso, o ataque com Keno, John Arias e Gerardo Mancano. E aí o John Kennedy ficaria como opção para a segunda etapa, assim como o Lima, que também estaria nessa disputa por uma vaga no time titular. Ele ficaria no banco que reserva como alternativa para a segunda etapa. O Diniz chegou até a distribuir os coletes nos últimos instantes da atividade aberta para a imprensa, mas toda a distribuição não era já uma definição do time titular, era para trabalhar aspectos individuais ali e coletivos de momentos específicos da partida, coisa que o Diniz gosta muito de fazer nas atividades de véspera. Deu para perceber também, algo que o Diniz gosta de fazer, percebe na seleção brasileira, percebe aqui no Fluminense, que no treino de véspera tem aquele coletivo em campo reduzido. O Diniz gosta de trabalhar assim com os seus jogadores. Então a expectativa é essa, o coração do torcedor tricolor está a mil. Os jogadores estão mostrando uma leveza muito grande. Deu para perceber, né Gui, naquela atividade competitiva e lúdica, que os jogadores tinham que exercitar domínio e um passo em profundidade, que tinha acertado o Rony, que o clima está bem leve aqui no CT Carlos Castilho. É o último treino, é a última definição depois disso, é a concentração. Vale lembrar que o Flusão está concentrado desde ontem à noite para essa decisão da Copa Libertadores da América, Gui. De fato, Marcelo, tudo bem? Um abraço para você que nos acompanha, Família Litoral News. O clima é o melhor possível. Acho que essa é a principal informação, assim, que o clima não é de pressão, não é um clima pesado, não parece que os jogadores estão afobados, estão nervosos. É claro que às vezes isso é mais cara. É claro que essa própria atividade lúdica que o Marcelo citou pode ser até uma tentativa de forçar esse clima mais amistoso, mais amigável. Te vi o David Braz dando cambalhota, vocês vão ver essa imagem aí. Um zoando o outro, brincando um com o outro. Então, é um clima muito amigável. Um clima competitivo, né? Competitivo, sem dúvidas nenhuma. Um querendo ganhar o outro a qualquer custo. O Felipe Melo vibrando muito, o Marcelo vibrando muito. Esse tipo de coisa mantém a intensidade, a competitividade. Nos dias pré-jogo é importante também. Então foram duas gincanas que a gente meio que acompanhou ali no treino. É meio que um aquecimento já envolvendo bola e já envolvendo uma competição. Isso faz bem para o time do Fluminense. Foram duas coisas que a gente pôde observar, né? Tanto hoje quanto anteontem, nenhuma vez a gente viu aquecimentos, simplesmente os caras correndo, se alongando. Todos esses aquecimentos envolvendo alguma atividade. É, bobinho, foi anteontem. Hoje, duas brincadeiras, né? Essa que o Marcelo citou, que domina, toca. E uma outra que eles tinham que ficar se movimentando, tentando roubar a vaga ali do outro. Era um movimento diferente, enfim. Então foram duas atividades de aquecimento, envolvendo bola, envolvendo movimentação. Faz bem para o time do Fluminense esse clima leve, que vem para hoje. E sem dúvidas, ver o Nino, ver o Felipe Melo, mais uma vez treinando bem, é sempre muito bom. Claro que o treino fechado, que aconteceu ontem, o treino de hoje, depois, envolveu tática, envolveu essas questões. O Fluminense treinando pênaltis é algo que o time, que o Cano já falou na última coletiva de anteontem, falou que o time está treinando muito pênaltis. O André falou também sobre pênaltis hoje. Então o time está se preparando para todos os cenários, Marcelo Marinho. É importante, numa decisão de Copa Libertadores da América, que o time esteja pronto para todas as alternativas que o jogo possa apresentar. Que o duelo possa apresentar tanto o André e tanto o Cano, mas tarde a gente vai ouvir o Fernando Diniz e o capitão do Fluminense nessa coletiva lá no estádio do Maracanã. O time já está concentrado, sai aqui do CT do Carlos Castilho, vai para o hotel lá na Barra da Tijuca, perto do Parque Olímpico. Depois o Diniz vai ao Maracanã e fica a expectativa, né? Se todos os jogadores vão ao Maracanã, se apenas alguns jogadores vão ao Maracanã, já vivendo esse clima de decisão, mas o Fluminense não treinará no Maracanã, né? Fará apenas um reconhecimento ali do gramado, que interessa nem necessário, né? Mas isso interessa mais os jogadores do Boca, se ambientarem. O Fluminense está acostumado a jogar no estádio de jornalista Mário Filho. A gente está vendo aí imagens da atividade, todo mundo bem, né Gui? Todo mundo muito bem, o time está completo, no treino de segunda-feira a gente tinha percebido que uma garotada da base tinha vindo completar o treino, mas como os jogadores que enfrentaram o Bahia já estão à disposição, hoje os atletas do time profissional foram a campo e foi a atividade completa do time do Fluminense para fazer aqueles ajustes importantes antes dessa grande decisão, Gui? É, eles precisam ir até o Maracanã, é protocolar, né? Alguns jogadores vão, tem esse tal reconhecimento. E aí pode falar, ah, favorece o Boca, então não deveria acontecer, mas é protocolar, é a primeira final de Libertadores em jogo único que acontece com o dono do estádio indo à final. É a primeira vez que isso acontece. Então a gente vê algo novo acontecer, e até esse fator se vai em todo mundo, se vão alguns, é algo novo que a gente não tem uma sensibilidade anterior porque nunca aconteceu, é a primeira vez que o mandante joga a final. O Fluminense, se os jogadores quiserem, eles podem ficar no hotel, descansando, jogando videogame, assistindo a uma série, ouvindo uma música, não é obrigatório, né? Então, acho que acredito que os jogadores do Boca, eles vão todos para se ambientarem, justamente para conhecerem o palco do Maracanã. O Fluminense agora é se concentrar, relaxar e focar, não tem mais muito o que ajustar. Eu acho até que a partir de agora, até na própria conversa do Diniz de pré-eleção, é um ajuste ou outro, mas é muito mais aspecto motivacional também. É, talvez os jogadores, caso, se forem, né? Acho que vai ser mais uma ordem do Diniz, né? Vamos todo mundo, quero o grupo inteiro junto. E se não forem, é porque se abriu. O André mesmo disse na coletiva, vou passar o dia de hoje jogando videogame. O André falou na coletiva que ia ficar jogando videogame. Para o Boca realmente serve, para eles conhecerem o gramado. É, porque eles não jogaram nessa temporada no estádio do Maracanã. Na temporada passada, o Boca também não jogou no estádio do Maracanã. Então, para eles, realmente reconhecer, é aquele literal reconhecimento de campo. Para o Fluminense seria seguir protocolo, estar lá. Talvez, ver como é que está o gramado, né? Porque a gente sabe que há uma promessa que o gramado hoje vai estar melhor do que a média. Então, se for para reconhecer, vai ser para ver se o Maracanã está melhor, como é que estão as condições. O Diniz, eu imagino que vai descer ali no gramado para poder ver como é que está acontecendo. Ele, tradicionalmente, sobe antes dos jogadores, quando joga fora de casa, para ver a situação do gramado. Imagino que hoje ele possa ir, para ver isso acontecer também. Fora isso, é mais uma questão protocolar. Para o Boca serve bastante. E a gente vai poder acompanhar as coletivas de tarde. O Diniz, o Almiron, os capitães falando. Vai ser importante a gente ter essa sensibilidade dos treinadores. Essa primeira fala antes da final é sempre muito importante, Marcelo. O clima está muito quente no Rio de Janeiro. É uma manhã de muito sol aqui na cidade maravilhosa. A gente vai acompanhar aí as imagens desse treino do Flusão que fechou. A preparação para a grande decisão da Copa Libertadores da América 15 anos depois. O Fluminense está de volta a uma final de Libertadores. A gente vai colocar aqui uma posição dos treinadores. A gente vai colocar aqui um pouquinho diferente. Vem! É um treino que é um treino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?